A Polícia Militar, com seu trabalho de outurno, incansável, 24 horas por dia, nós temos dedicado a garantir a ordem e a segurança aqui no município de Alto Araguaia e toda a região. No sábado, nós, em abordagem, ali nas mediações da MT-100, nós abordamos uma caminhonete, nessa caminhonete foi encontrado ali duas armas de fogo, uma carabina .38 e também um revólver .38. No domingo, nós recebemos informações de que pessoas que haviam praticado furto ali na região de Costa Rica, essas pessoas estariam aqui no nosso município, nós logramos êxito em realizar a abordagem, bem como na prisão dos suspeitos e dos materiais que haviam sido furtados lá. Indiligências contínuas, a Polícia Civil, aqui de Alto Araguaia e de Costa Rica, também localizou numa residência aqui no nosso bairro da Vila Aeroporto, uma quantidade de munições de diversos calibres. Na segunda-feira, fomos acionados tanto pela família quanto pela Polícia Civil também, que eles procuraram a Polícia Civil para registrar o boletim de ocorrência de desaparecimento. A jovem Carla havia desaparecido aqui no nosso município, realizamos diversas diligências, localizamos a motocicleta dela, que estava ali próximo da orla, e desde então estamos em diligências contínuas para tentar localizá-la. Foi realizado um levantamento ali na região de Mata, ali próximo à estágia do Bilinão, contudo, não localizamos ali essa senhora. Acionamos o corpo de bombeiro, juntamente com a Polícia Civil, que já está na cidade, para poder realizar essa busca ali dentro do rio, para ver se localiza o corpo da senhora Carla. E na madrugada de segunda-feira, fomos acionados pela motorista de um caminhão que havia sido roubado ali na cidade de Mineiros. Ele parou para dormir dentro do seu caminhão, duas pessoas entraram ali na boléia do caminhão e realizou o sequestro e, posteriormente, abandonou ele aqui na cidade de Santa Rita. Aí ele procurou a Polícia Militar aqui de Altaraguaia, passou todas as informações e a guarnição conseguiu localizar o caminhão dele abandonado aqui no nosso município de Altaraguaia.